Olá, o nosso portal Teinura de Notícias recebe com muito prazer a presença da Isa Flávia Pedrosa Zapata. A Isa que é enfermeira e também é comerciante em Bitinga, é proprietária da Enfermed. É uma tradicional e consolidada empresa que fornece aí produtos ligados a tratamento de saúde, como por exemplo equipamentos, cama de hospitalar, cadeiras de rodas, cadeiras de banhos, produtos ortopédicos, entre inúmeros itens disponíveis nesta loja que nós temos sediada aqui no centro de Bitinga. E hoje a Isa vem trazer para a gente muitas notícias boas, inclusive toda uma repaginação, uma reestruturação na sua área de atendimento. É isso mesmo, Isa? Repaginada a Enfermed? Isso, a Enfermed nasceu em 2005, né? Eu tenho a formação de enfermeira e vi a necessidade de ter um negócio paralelo ao meu, né? E nós estamos aí no mercado há 14 anos, tá dando certo e queria fazer alguma, quero fazer alguma coisa para melhorar o atendimento ao cliente. Então nós estamos aí com essa... Isso, melhorei a estrutura física, aumentei o número de funcionário, fiz a disposição dos produtos, né? Melhor na loja e também adquiri um veículo para a gente poder fazer as entregas que nós não fazíamos antes, né? Ou seja, tem atendimento de entrega domicílio também. Tenho, tenho entrega domicílio. Entre os produtos que você disponibiliza na loja, vamos fazer uma relação rápida de alguns produtos que são mais usáveis e mais procurados pelos pacientes? Olha, Dani, a Enfermed, ela tem vários artigos, muitos itens. Eu vou desde uns descartáveis de uma gase, luva, até uma cadeira de roda, toda a parte da ortopedia, tipoia, coletes, meia de compressão, aparelhos, equipamentos, aparelho de modificador, aparelho de pressão, até calçados específicos, vesporão, para agora trabalhar com a N32, NR32. Então, assim, é uma gama de produtos muito grande. A gente atende todo o segmento de saúde, veterinário, a parte estética, fisioterapia, né? Da parte também de academias. Então, assim, cirúrgica não é só para a parte médica. A gente atende entidades, é para todo tipo de público, tá? Neste caso, você fez uma reestruturação no atendimento e no dia 24 de outubro nós teremos aí uma reinauguração da Enfermed. Então, essa reinauguração, né? Vai acontecer de 24 da 1 a 5 da tarde, nós aguardamos a presença de todos os nossos clientes, né? Fizemos o convite e o convite está aqui também para todos. Então, para o pessoal conhecer, porque em conjunto disso também nós temos uma novidade, Dani. A Enfermed hoje conta com uma equipe de home care. Queria falar um pouquinho sobre isso. Home care. Isso, home care é cuidados em casa. Como eu sou enfermeira, a gente também via essa necessidade de atender esses pacientes com qualidade em casa. Então, desde o paciente mais complexo, por exemplo, um paciente que teve uma alta hospitalar, que precisa de atendimento. A família fica um pouco perdida, né? Porque a família falha, né? Mas a parte profissional de atendimento nem sempre as pessoas dominam. Como que eu dou esse banho, muitas vezes curativos, às vezes é complexo, às vezes não. Então, eu vou ter essa equipe de enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista. Então, vamos procurar e nós vamos reorganizar, vamos orientar essa família de tudo, desde os produtos, de todos os equipamentos, até na própria atendimento, né? A domicílio dos cuidados. E também não é só para idosos ou para pacientes mais complexos. Então, nós vamos atender assim, desde um curativo com uma criança e fez uma cirurgia. A mãe está insegura? Pode contratar o nosso trabalho, né? De curativo. A administração de medicação também. Acontece muito de procurar as farmácias. Então, nós vamos ter esse atendimento, né? De uma soroterapia, de um procedimento de enfermagem, que nem uma sonda para alimentação, muitas vezes precisa. E vários outros. Então, nós vamos estar atendendo uma novidade em Bitinga. E Bitinga cresce a cada dia, não só como município, mas também as empresas se repaginam pela necessidade que a gente tem do mercado. E a Isa, como uma profissional na área da saúde, uma enfermeira, viu realmente que Bitinga precisava de um atendimento, né? De uma empresa que realmente atendesse as necessidades nessa área. E agora expande a enfermagem, reestruturando o atendimento, né? A nova loja, né? Toda reestruturada. E, sobretudo, esse home care. Que eu acredito que seja uma exclusividade para a Bitinga, não é mesmo? Você ter uma equipe de pessoas capacitadas. Sim, é uma empresa. Capacitada para atender. Que fazem todo o atendimento. Desde como que vai colocar esse paciente lá. A cama hospitalar, que é o alugo. A cadeira. E toda a parte do cuidado mesmo, né? E essa reinauguração, né? Essa reestruturação, você marcou para o dia 24. Eu marquei no dia 24, agora de outubro. Dá uma às cinco horas da tarde. São todos convidados para conhecer. Terá sorteios de prêmios, tá bom? Para quem for visitar, né? Visitar a gente. E aguardo isso daí. Ah, tá certo. Então, Isa, muito obrigada. Sucesso para vocês. Obrigada. O recado está dado através do nosso portal Teinura de Notícias, como também para quem nos acompanha aqui pelos nossos jornais das emissoras do Grupo Roque de Rosa de Comunicação. Sucesso ao Enfermede. Obrigada.